A segunda temporada terminou e o time de N11 surpreende ao chegar à segunda posição perdendo apenas no saldo de gols para o Palmeiras na Série A do Brasileiro. Moleque ainda conseguiu alcançar incríveis 26 gols, o artilheiro isolado com o dobro de gols do vice no Brasileiro. Impressionante! Com todos esses dados a favor, ele está se despedindo do Ituano e dizendo que foi uma honra jogar duas temporadas nesse clube. E o Messi eleito aí mais uma vez o The Best. Falando em The Best, o melhor jogador do continente asiático foi o Kim, Kim Shing Hong. Mas o que queremos saber é o anúncio do Rei da América. Será que o N11 consegue o B? Expectativa dessa vez não deu para ele. Surpreendentemente, o N11 ficou fora aí do G3, ó. Luiz Soares do Nacional em segundo e o André Luiz do Cuiabá na terceira posição. E se liga só no novo visual do N11 para a nova temporada. Estreia no Corinthians, ele vem de cafanhaque, vem de bigodinho de cafajete nas cores do cabelo que ele platinou mais um pouquinho, ó. Descoloriu aí para falar a verdade e eu acho que ficou bem insano. Último vídeo, utilizamos a chuteira do Mbappé. Mas nesse a gente vai diferenciar. Vamos com essa da Nike, ó. Linda demais. Vai combinar muito com o uniforme do Timão. E para diferenciar, ele vai tirar o comprimento da meia longo para curto. Nunca usou na carreira e vai usar agora. Histórico dele até o momento, duas temporadas, 79 jogos, 6.3 de pontuação média, 49 gols na carreira, 8 assistências. E na última temporada, ele fez 28 gols. A melhor temporada até agora da carreira. E a expectativa é chegar em 90 em velocidade, aceleração subir bastante. E conseguir finalmente uma vaguinha para ser convocado para a seleção. Porque a Copa do Mundo é nesse ano. Caíram aí, ó, o Cruzeiro, Atlético, Goianiense, Goiás e Havaí. Subiram Cuiabá, Juventude, Bahia e o Furacão. Temporada 2022, bora então. E tá aí, manos, agora de forma oficial, o N11 chegando ao Corinthians para assinar em definitivo o contrato. A gente tinha assinado o pré há seis meses atrás. A torcida corintiana já estava numa expectativa gigante. E agora, mano, mais do que nunca, estamos preparados para defender essa camisa gigante do futebol mundial. Agora sim, mano, CT de treinamento nada. A gente vai fazer o treinamento logo no nosso estádio mesmo, a Arena Neoquímica. Neoquímica Arena. Vamos ver aí primeiro cobranças de falta. Cara, o N11 tá ali no time reserva do Corinthians. Primeiro, né? A gente tem que começar por baixo aí, aparecendo o futebol até ganhar uma chance. N11 bate de canhotinha. Vamos tentar surpreender o Cássio. Dá um chute forte ali no canto dele. Vai, N11! Cássio tá ligado. Todo mundo ali da barreira na frente, N11 na cobrança de falta no travessão, mano. Tá treinando bastante. Uma batida de cavadinha, a gente tem que fazer gol nele. Vai, N11! Vai, N11! Olha o Cássio, velho! Mas no rebote a gente faria o gol. Vai ter que ser isso aqui, ó. Ó, preparado o cacetada, velho. Ele acerta sempre a bochecha da rede. Mais uma aí, N11, pra fechar o treinamento e a gente ir direto pro jogo, pra estreia contra o Sampaio. Mano, ele bate muito bem, pênalti. E tá aí, mano. Acabou o treinamento. A gente tá apto pra fazer a estreia pro Corinthians. E o jogo é na Neo Química Arena. É a estreia na Copa do Brasil contra o Sampaio Correia. E ó, aí o treinador, mano. Vitor Pereira nos colocou de centro avante. A gente tá com a número 18. Já pedimos a Onze, que no momento é do Juliano. E ele tá barrando o Yuri Alberto, hein. Botando o Yuri Alberto no banco. O Roger Guedes. Ninguém tá improvisado ali naquela ponta esquerda. Vamos que vamos, então. Estreia do N11. Um dia histórico na carreira do moleque. E quem sabe, pra representar essa camisa do Corinthians, e um dia se tornar ídolo do time. Comenta aí se vocês acreditam nisso. A gente tá na Libertadores. Tá na Copa do Brasil. Tá na Série A em busca do título também. E você que tá amando a série, tá ligado, né? Metralha aí se o botão do like aí. Se inscreve. Ativa o sininho. Me siga no Instagram. E comentem aí até onde vocês acham que o N11 é capaz de ajudar o Corinthians nessa temporada. Bora lá então, N11. Toca nela. Primeiro passe com a camisa do Timão. Bola rolando pra cima do Sampaio. Aí o N11 já tá pedindo bola. Vamos, vamos, vamos na boa. Sem fazer firula no início. Tem que mostrar serviço. Toque de primeira. Timão vai. Torcida empurrando. A fiel torcida ajudando e muito como sempre. Bola no N11. Aí todo mundo já se levanta. A gente ameaçava ali uma caneta. Mas não dá, né, velho? Início ali é sempre com o coração, a flor da pele. Tem bola ali do N11. A gente não tá conseguindo acertar os passes. Estamos tocando aí, ó. No momento errado, o mosquito tava impedido. Bola enfiada. N11 correu, pediu, recebeu. Vem marcação. Outra, mano. Mais um lance aí que a gente não consegue dar sequência. Realmente a estreia, mano. Sempre é conturbada. Todos os jogadores pegam um perrengue aí no início. N11 não tá sendo diferente. Olha o passe forçar. Cara, o posto tá tocando muito forte. Deu bom ali que o cara recuperou. Enfiada de bola no N11. Vai, garoto. Vai, garoto. N11. Olha aí, mano. A gente puxou pra dentro de novo. Ele tinha feito um rolinho estilo futsal muito bem, tirando dois da jogada. Tem mais uma. Leonatel. N11. Devolve. Boa. Aí, começando a calibrar esse passe. Vem nele. Dominou. Bateu. Olha. Ah, velho. Bate na barreira. Na defesa do Sampaio. Acabou o primeiro tempo. 0x0. A gente começou mal demais, cara. Errando alguns passes. Forçando demais. Os dribles não estão encaixando. Mas na reta final aí a gente deu uma melhoradinha. Vamos ver se o Vitor Pereira nos mantém pro segundo tempo. O N11 tá em campo, hein. Segue em campo. O time do Corinthians não mexeu até agora. O Vitor Pereira tá entrosando o elenco. Leonatel. A gente ficou impedido. Pede essa. Vai. Vai na boa. N11. Marcado. Vamos tocar. Vai na boa. Bah, cara. Mais um passe com o jogador impedido. Tá entrando o Roger Guedes, hein. Agora botando dois centro-avantes pra ver se a gente tem alguém aí com quem tabelar. Mais um passe. Vai, mano. Encaixa essa, Juliano. N11 passou. O Fagner lança. Vai, N11. Vai, N11. Capricha. Atentou. Passa ali. Defesa. Rasga o lateral. É nosso. Estreia tá complicada até agora pro N11. Vai, vai, mano. Vai. Vamos aparecer aqui na esquerda. Bolão, hein. Bolão. N11. Caprichou. Levantou. Roger Guedes. Roger Guedes. É gol do Corinthians. Roger Guedes. Na assistência aí do N11. Olha só o nosso garoto. Não tá bem no jogo. Uma estreia aí bem conturbada pra ele. Mas agora acerta uma bola na cabeça do Roger Guedes. É o Natal. N11 com ele. Pediu a frente. A bola é boa. Vai, mano. Vai, N11. Capricha pra lá. Entorta pra cá. Opa, pai. Foi empurrado. Foi empurrado. Zé Guilance tomou a bola. Mandou o Roger Guedes de novo. É gol do Corinthians. E ele vai ilustrar a nossa chuteira. N11. Na carreira ele nunca fez isso, velho. Duas assistências no mesmo jogo. E tá aí, ó. Se liga no lance. Cortamos pra lá. Cortamos pra dentro. O cara nos empurrou. O juiz não viu. Provavelmente aí o Vargo voltaria o lance, né. E daria pênalti pro Timão. Mas a gente segue no lance ali. Desarma. E manda a bola nos pés do Roger Guedes. Vai acabar o jogo. Bola pro Cássio Vinde. Papo 2 do Roger Guedes. Duas assistências do N11. A fase, mano, pode ser promissora, hein. E o Roger Guedes aí eleita o craque da partida. Já já a gente vai checar aí o nosso grupo na Libertadores. Mas tá aí a primeira fase. O primeiro jogo. Agora vamos lá pro segundo em São Luís do Maranhão. Em caso de vitória a gente pega ou Náutico ou Cruzeiro. Pedimos a número 11 e a janela acaba de fechar. Será que a gente ganhou? Erra, mano. Não ganhamos nada, ó. O Juliano é o capitão do time. Tem moral. Eles não nos deram. Podemos tentar pedir aí pela última vez antes do fechamento da janela. Bora torcer, hein, cara. A expectativa é grande. Digo pra vocês que não, hein. Não nos deram a número 11. O N11 vai ser N18, pelo menos até a abertura da próxima janela. Mas é claro que a gente vai chamar ele sempre de N11. E bora encarar o Sampaio aí no estádio do Castelão em São Luís do Maranhão. Não é o Castelão lá de Fortaleza, tá ligado? E, ó, o time segue aí com o Léo Nathel, o Gustavo Mosquito e o N11. Vitor Pereira apostando nesse trio ofensivo. Roger Guedes deve estar um pouco fora de forma, porque senão teria que ser titular depois dos dois gols. Bola bem no N. Vai, moleque. Domina essa marcação, tá em cima. É o Thiago Ernst. Vai, N11. Limpou, penteou. Vamos achar espaço. Cortou pra dentro. A jogada é boa. Fluiu, moleque! Primeiro tempo acabando. O Sampaio tentando ali, mas o contra-ataque é do Timão. Olha onde tá o N11. Ah, para, véi. Mandou lá atrás. Ele domina no biquinho da chuteira. Aí, Pimentinha. Ele versus N11. Boa, é nossa, cara. Segundo tempo, hein? Segue 0x0. Aqui o N11 domina essa. Vamos chutar pro gol nada. Toca no Léo Nathel. Recebe. Domina estranho, estranho. Dois marcando. Ele caiu. Segue o lance. Pede essa. Vai, N11. Vai, N11. Capricha na batida. A direita não sai forte. Roger Reds entrou em campo. Saiu o Juliano. Aqui o time tenta a bola pro N11. Tocou pra... Nossa senhora, mano. A gente tá errando tudo. E o Sampaio chega pra diminuir aí a diferença do agregado. Mas não foi dessa vez. Só perde essa, N11. Domina moleque. Tentou uma chapeleta ali dentro da área. Juizão. Juizão tava ligado. E fim de papo. Zero a zero. A gente segurou o Sampaio. E estamos na segunda fase aí da Copa do Brasil. Na verdade, passamos a segunda, né? A gente estreou já na segunda. E vamos encarar o Cruzeiro, que bateu o Náutico na prorrogação por 3x1. Só vamos, hein? Nelquímica Arena, abarrotada a torcida ainda na expectativa do primeiro gol do N11. E até agora, mano, apesar das duas assistências, a gente tá jogando bem abaixo. Mas muito abaixo do que a gente pode render. E o Juizão tá parando uma jogada ali. Quase um pênalti. E os jogadores do Corinthians reclamam, reclamam demais com o árbitro. Aí o camisa 9, o Edu, o artilheiro do Cruzeiro. Mano, falta. Sei não, hein? Ele seguiu até no lance ali, sem sequer tropeçar. Juizão marcou. Vem o Oliveira na bola. Bateu o Cássio. Salvo o goleirão. O traita que é do Corinthians. Bota ela no chão. Vamos trabalhar. O N11 tá fazendo aqui o pivô. Tá ligado. Tá esperando alguma jogada. Vamos é fazer a passagem. Vem comigo, cara. Solta essa bola. Vai. A bola é boa. Agora sim, N11. Caprichou nesse passe. Correu na área. Pediu. O N11 perdeu. Perdeu, velho. N11 perdeu. Inacreditável. Futebol Clube sem dúvidas nenhuma para o nosso camisa 18. Olha aí, meu irmão. A bola passou um pouquinho. Ele finalizou já pegando de lado nela. Sai para o jogo. Bora, time. Vamos, N11. Já mandou. Gustavo Mosquito devolveu. E é do jeito que ele adora. É para cortar para o meio. Tentou três marcando. N11 volta mais atrás. É no Fagner. Vamos pedir aqui atrás. Ele mete cruzamento. A bola vem venenosa. Briga ali. O Paulinho recupera. Corinthians bota ela lá no chão. O N11 vem buscar o jogo. Quer aparecer. Quer jogar junto. Vamos lá, meu garoto. Esticou ela no Fagner. Já fez a passagem. Recebeu. Caraca, velho. Está doído, hein. Está doído, N11. Recupera. Bola no Fagner de novo. Correu para a área. Dominou. Bateu de biquinho. Escanteio para o Timão. Escanteio para o Cruzeiro. Roger Guedes em campo. Aí o Timão tira. Bola retomada por nós. Vamos lá, N11. Capricha agora no fight. Acelera, garoto. Vai botando velocidade. Marcação na companhia. Olha a velocidade do N11. Chegou ali de fundo. Rolou para trás. Não dava para fechar ali, mano. Que o desarme era certo. Mais um escanteio. Bola curta. Aí o Paulinho. O Fagner. Rolou para o meio. O N11 está pedindo. Vamos de 1, 2. Boa. Retoma essa na rede. Vai, meu garoto. Voa, meu garoto. Gol do Corinthians. É o primeiro de muitos do N11. Disso eu não tenho dúvidas. Da Belinha com o Paulinho. Cacetada de canhota. Na bochecha da rede. Rasteirinha. Razante. Saindo e pegando fogo no gramado esse chute. O primeiro de muitos. Pede o grito da galera. N11 vai ser ídolo do Timão. Pode anotar aí. Trabalha, mano. Fagner. Roger Guedes. Tabelinha N11. Roger Guedes. Os caras estão ali. Cruzamento. Vai, 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 vai. Vai sobrar com a gente. Bola do Guedes. Vem. Nossa Senhora. Léo na terra. É o Pelo Amor. Está igual o N11 no primeiro tempo. Vai acabar a partida aqui na Neo Química. Um placar perigosíssimo. 1 a 0 apenas. Agora é no Mineirão. E já, já tem a estreia na Libertadores. E é isso. Já falamos ao vivo aí do Mineirão. Torcida do Cruzeiro também, mano. Representa demais o time mineiro. A gente vai jogar sob pressão, pressão forte. Mas aí é a hora de mostrar o futebol, cara. E também agora um pouco mais de experiência, né? Terceira temporada. Ele não pode se amedrontar com o estádio, com a torcida adversária apoiando. Começou lisinho, lisinho o N11. Vamos ver qual é dessa cobrança. Chegaram ali para uma bola curta e ela vem. Domina. Olha, cruzamento. N11. N11. Preparado. Bola não chega. Volta mais uma. Vem buscar o jogo, moleque. Vem buscar a parada. Vamos limpar. Limpou. Placanhota. Tem mais Cruzeiro. Mais um levantamento. Saiu mal demais o Cássio. Bola na rede. Mais o Juizão e o VAR. Vai checar esse lance, hein? Juizão anula ali. Cara, é. Não foi gol. Não foi gol também no lance. E ele estava realmente impedido. Boa, moleque. Faz o giro. Olha a jogada. Demoramos para tocar. Vai. Agora passou. Tem timão. Tem bola enfiada no Giuliano. O jogo está difícil, mas o Cruzeiro aparentemente deu uma cansada, hein? A gente está conseguindo chegar com mais facilidade. Bola no Roger Guedes. Olha o que eu falei. Olha o que eu falei. É gol do Corinthians. Roger Guedes. Jogada que veio da esquerda com o William. A tabela com o Michael. Ele viu bem o Roger Guedes. E a defesa do Cruzeiro dormiu no ponto. William carrega ela. A N11 apareceu. Bateu de primeira. Dava para ter dominado. E o William está com ela. A N11 correu. Disparou sozinho. Perdeu de novo, velho. O segundo inacreditável futebol clube do nosso garoto. Mano, essa foi mais ainda inacreditável porque ele estava livre. Livre de marcação. E tem mais uma jogada. Quem sabe essa N11 apareceu. Dominou. Bateu na rede. Pelo lado de fora. A fim de papo. Deu Corinthians agora nas quartas de final. Seguimos firmes e fortes aí na Copa do Brasil. Mas o N11 não pode perder os dois gols que ele perdeu nesse vídeo, né, cara? Tá certo que ele tá se adaptando aí com o Corinthians. Mas não pode. E olha qual é o próximo jogo das quartas de final. Corinthians versus Flamengo. Na verdade eu viajei, né? O CRB eliminou o Flamengo na primeira fase, cara. E depois na segunda o Fortaleza. Na verdade a gente vai pegar então o time de Alagoas. Então, Nelquímica Arena, surpreendente, CRB. Bola rolando. Eliminou o Flamengo, eliminou o Fortaleza. Mas não vai eliminar o Corinthians. Eu espero, né? Vai, N11. Acha espaço. Tem o tapa. Bola flui. Aí, Mosquito. Toca aí. Deixadinha. Ô, Yuri. Ah, o Yuri Alberto não, né? O camisa é 16 ali. Yuri tá no banco. Bola, mano, era nossa. Ele tentou dar um tapa a mais ali e acabou complicando. Tem o Corinthians de novo, hein? N11 buscando o jogo estilo Gabigol lá no Flamengo. Bola tocada ali pro meio. Cacetada é rede. Tem bola na rede. Tem gol do Corinthians. É do Matheus Araújo. Ô, camisa 16. Vamos trabalhando. Vamos lá, N11. Toque e passa, toque e passa. Bola foi. Não, não foi pra gente. Opa, olha aí. Caraca, velho. Quase que a gente domina. O Léo Nathel na jogada. Aí a falta é perigosíssima. Michael na bola. Cacetada em cima. N11 perde. Domina. Olha, solta. Bom! O bagoleiro busca no ângulo. Último lance da primeira etapa. N11 devolveu. Correu. Linha de fundo. Vai, 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 pai. Vai, pai. Vai, pai. Limpou. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Nossa Senhora. E o cara perde um inacreditável ali também. Que lance do N11 pra cima da marcação. Vem, louco. Não que toma. E tem bola aí pro Corinthians. N11 buscou. Lance individual. Consegue mais um. Tá começando a fluir os nossos dribles, cara. Tão começando a dar certo. Olha a bola ali. Bateu na trave. Carimba, a trave vem, rebote. O CRB segura um a zero. E a bola esticada lá na ponta. Vai acabar o jogo. Ele busca, ele salva. N11 apareceu. Dois limpa mais um. Limpa mais dois. Cruzou no Roger Guedes. Muito forte. Vai acabar o jogo na Neo Química. Um a zero pro Timão. E a gente vai agora pro Rei Pelé lá em Alagoas. E já estamos aqui pra reencarar o CRB no jogo da volta. Defendendo o empate. Tá maneiro. Mais um gramado, cara. Tem que consertar. Já tem bola, hein. Timão jogando de preto hoje. N11 aos poucos vai se adaptando ao elenco. Vai entrosando com os jogadores. Vai buscando seu espaço. Os dribles estão começando a funcionar. Só faltam os gols, né, cara. Saiu um ali. Mas aí a gente tem que fazer mais na sequência pra ser o artilheiro que eles querem. Tem que tapar ali. Leonateu. Carimba a trave. William no rebote. N11 pediu, dominou, tentou o drible. Volta ainda, toca. Pede. Agora, agora, agora. Carimba pra fora. Marcação dobrada do CRB. O Corinthians sai com o N11. Vai chutar, vai chutar. Vamos, vamos. Bate uma bomba. E o goleiro faz a defesa. Eu ia dar o passe, mas na verdade todo mundo ficou marcado. Aí, mano, deu uma clareadinha. A gente solta a canhota. E o CRB vem aí com o Brian Fernandes. Olha o risco de gol, hein, mano. Se não marcar, o cara vai chegar dentro da área. Tá tocando. Achou espaço no Dudu. Recupera o timão. Só vem o N11. Dá o tapa ali. Vamos lá. Ah, cara. O William tava marcado. Bola pro CRB. Olha o giro. Bateu pro gol. Tira a jogada aí o Cássio. Mais CRB. Mais um chute. Mais uma defesa. O Corinthians começa a ficar apagado na partida. A gente precisa encaixar um contra-ataque ali pra botar medo na defesa deles. E quem sabe esse? N11 ficou lá no Leonatel. Acompanha. Pede. Vai N11. Rola pra trás. É tua, William. Defendeu o rebote. N11. Defende o goleiro. A queima a roupa. Impressionante essa jogada de contra-ataque. E ele vai sair na cara do gol. Ninguém marca. Ninguém marca. O Cássio salva o timão. Aos 75 minutos. Olha o contra-ataque, velho. Eu tava aqui porque era um impedimento do que eu imaginava. Ah, vai de novo, cara. Olha o espaço que eles têm, mano. Olha o espaço que os caras tão tendo. Vai bater pro gol. Cássio. Tem mais CRB. Tem N11 pressionando. Vamos tentar ali. O toque é no meio. A tabela acontece. Mano, não deixa. Tira a zaga. Olha aí, cara. Olha o que eu tô falando. Dá espaço. Deixa o CRB jogar. Eles empatam o jogo no agregado, né? Fazem uma zero no 21 minutos de jogo. Tá de sacanagem, mano. Tá de sacanagem. Olha aí, mano. Dominou e já bateu. Guardou. Vamos ver se a gente vai ter mais uma chance aí de contra-ataque. Mas o jogo tá se encaminhando pra prorrogação. Aqui, N11 dispara. Pede lançamento. Bola pra ele. Vai, meu garoto. Vai, meu garoto. Olha pra área. Cruzou. Rasteirinha. Vai fazer. No meio do gol. O cara chuta. Fim de papo no Rei Pelé. Tempo regulamentar. 1x0 pra eles. Vamos, então, pra prorrogação. Olha a pressão do CRB. 14 chutes a 7 do Corinthians. Já tem bola rolando na prorrogação. Vamos jogar, né, velho? Vamos dar o gás. N11 se reservou bastante aí. A parte física tá on-fighting, né? Ele ainda tem muita energia. E quem sabe pra receber essa? Vai, meu garoto. Limpa ali. Limpou. Bateu. Golaçou. Golaçou. Gol do Corinthians. N11. N11. Na jogada individual, cortou pro meio. Bateu colocado na gaveta do goleirão. E ele bota o timão, por enquanto, nas semifinais da Copa do Brasil. Com esse chutaço de canhota. Bola sobrando com o CRB. Primeiro tempo da prorrogação. Tá acabando. Olha a batida. Com desvio. Afasta a zaga do timão. Ainda volta com o CRB. N11 só de olho. Vamos lá. Domine manda. Primeiro tempo já era. Gramado castigado do Rei Pelé. Mas o futebol do N11 tá prevalecendo até agora. Vem bola. Vai. Sobe, 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 sobe. Sobe. E ela sobe. Testada do N11 por cima. Eu não acredito no que aconteceu, mano. Eles fizeram um gol aí no último lance do segundo tempo da prorrogação. Numa falha bizonha do nosso zagueiro. Se liga, mano. Ele foi dominar. Perdeu. Perdeu. Deu de graça. E o maluco recebeu. Foi lá e fez o gol. E tem o quê? Tem disputa de pênaltis agora, mano. A primeira da carreira aí com a camisa do Corinthians e de qualquer outro time. Na disputa de pênaltis, quem cobra primeiro? Bora ver como tá aí o time do Corinthians. Aparentemente, mano, olha só, véi. N11 é o terceiro a cobrar. O Mosquito começa, tem o Addison, depois tem o quarto que é o Roger Guedes e o Maicon pra fechar. O time do CRB, na teoria, ali na lógica, tem os cobradores piores. As finalizações deles pra pênalti não são muito boas. Quem começa aí é o Anselmo Ramon. CRB versus Corinthians. Nossa, a primeira disputa de pênaltis. O primeiro pênalti cobrado da carreira do N11 vai ser agora, mano. Logo na estreia aí, no primeiro episódio da terceira temporada, estreando pelo Corinthians. Anselmo Ramon vem pra bater. Boa, meu goleiro! Pegou muito, mano, durante a partida. Não é o goleiro Cássio, é o reserva ali que tá, mano, dando conta. Tá fazendo o que dá pra fazer. Vai lá, Mosquito. Prepara. Vai bater de direita. O goleiro é o Diogo Silva. Vá, Corinthians 1x0. Tamo de boa, hein? Tamo de boa. Bora pegar mais essa, Carlos Miguel. Paulinho, Mocelin. Ele vem pra batida. Defendeu mais uma, cara. Nossa, o goleiro tá pegando tudo. Tá pegando até vento. Adilson é o segundo a cobrar pro Timão. Vem de canhota. Desloca o goleiro. Timão 2x0. Claro que vantagem, cara. Que vantagem. Fabinho, hein? Fabinho. Vai, vai, Carlos Miguel. Nossa, vai ter o perfeito. Nosso goleiro ainda adivinhou o canto. Aí, N11. Primeira cobrança de pênalti. Valeu a gente fazer o treinamento ali antes de começar. Aí, fazer a estreia com a camisa do Corinthians. N11 vem pancada. O chute de cavada. Ô, bola colocada. Ah, goleiro pega. Cara, velho. Perdemos, hein? O primeiro pênalti da carreira. N11 desperdiça. E olha o CRB que pode empatar agora. Vai na bola. Empataram, mano. Não é possível que o nosso pênalti perdido vai ser o responsável pela eliminação. Vamos lá com o Roger Guedes. Capi, capricha, capricha. Acabou a Roger Guedes. É gol do Corinthians, hein? E se perder aí o camisa 5, a gente está nas semifinais da Copa do Brasil. Expectativa a mil. O Alacinela prepara aí. É o Carlos Miguel para defender. Travessão acabou. Deu timão, deu timão. Estamos nas semifinais. N11, herói na prorrogação. Vilão nos pênaltis. Mas ainda bem que não fez falta o nosso pênalti perdido. É vídeo longo que vocês querem, mano. É vídeo longo que está acontecendo. Olha quem passou aí para as semifinais. Furacão 3x1 no Havaí. Santos 2x1 no Brusque. Coritiba eliminou o Grêmio 2x1. E provavelmente vai ser o nosso adversário. Timão segue firme. Próximo episódio. O primeiro jogo já é a estreia na Libertadores. E olha o N11. Subiu 2 pontos. Está com 76 de over. Nossas chances de convocação para a seleção brasileira só aumentam com isso, mano. Tamo junto, rapaziada. Até a próxima. Tchau. Tchau.